Paz e bem, começamos mais um Papo de Padre e a gente conta com a vossa presença, alegria, participação, compartilhamento e tem reverberado pela internet e pelo Brasil afora e agradeço desde já a sua contribuição, a sua interação conosco e mais uma vez conosco aqui, Padre Renato Cristi. Salve Padre Anderson. Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem? Como é que está? Está ouvindo muitas coisas na internet? Rapaz, olha, bastante gente comentando sobre o nosso papo, viu? Mas não sei se eles ficam esperando as nossas reflexões ou as penitências. E por falar em penitência, nós temos aqui o, já se tornando o Oconcur nas penitências, o homem que fala inglês fluentemente, né? Ele é aquele... Aquele que... Não, aquele, como é que é? O técnico, o técnico, Joel, igual o Joel do Flamengo, né? Isso é ator que ele era flamenguista, para o Nilson Schmidt. Olá, Padre Renato, Padre Anderson e... How are you? How are you? Speak English. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, o nosso papo, e especialmente aqueles que me parabenizaram. Foram 14 anos de padres que eu comemorei na última terça-feira, então quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. É verdade, dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho, né? 14 anos de padres. Estou quase chegando nos 14 lá também. E hoje nós temos uma figura nova, uma figura polêmica, uma figura emblemática... Política. Figura. Uma figura. Figura. Ótima descrição. Uma figura, acho que é, né? Padre Jairo Souza. Fala, Padre Anderson. Que alegria, cara. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Não, eu não sou uma figura e nem sou polêmico. Eu tenho opinião. É polêmico. Em termos de formação, além de como padre, nós temos filosofia e teologia, né? Padre Jairo está estudando psicologia, né? Não é isso, padre? Isso mesmo, psicologia. Está colocando as coisas no lugar? Rapaz, não entra não. Mas sai do que entra, viu? Mais uma cartada do que... É isso aí. Então, nosso papo é um papo descontraído. Leve. Sim, é o seu objetivo, né? Padres, nas suas dificuldades, problemas de conhecimento, uma partilha. E quem está acompanhando conosco já sabe, né? Nós começamos, sorteamos um tema que você nos envia e, por isso, você pode também fazer pelo nosso Instagram. Meu Instagram aí ou nossas redes sociais, os padres, você pode colocar ali um tema que chega para nós. Então, nós sorteamos um tema aqui aleatório e começamos a falar sobre esse determinado assunto, certo? Cada um dá a sua opinião, de forma com o conteúdo e partilhando as suas experiências. De repente, toca um sininho, por favor, sininho, produção. Quando você ouvir esse sininho, então, a gente para tudo e nós sorteamos uma palavra, né? Essa palavra, a pessoa aqui escolhe e ela vai indicar a um de nós aqui o que a pessoa tem que dizer. Olha, essa palavra, por exemplo, essa palavra aqui que eu vou sortear aqui, só para sortear aqui, vamos imaginar. Amor. Ah, isso aqui é fácil. Aí eu peço ao padre Jário, por favor. Amor, ele vai contar uma história, uma piada, uma música em inglês, às vezes. Não, aí é a penitência, né? Então, ele vai contar. Quando ele estiver contando, ele tem um minuto para poder fazer essa apresentação. Os demais, nós iremos avaliar se nós gostamos ou não. E aí está aqui, ó. Se eu gostar da apresentação do padre Jário, eu vou dizer, olha, muito bom. Bom, agora, é coisa que eu não quero nem ver, então, eu vou levantar isso aqui para ele. Ou não quero nem ouvir, talvez desafinado, uma coisa, uma história, talvez imprópria, né? Ou prefiro não comentar, não quero assim dizer. Dos três que estão avaliando, se passar, beleza. Agora, se dois não gostarem, vai pagar a penitência. E a nossa penitência também é sorteada aqui na hora. É isso? Misericórdia. Amém? Podemos começar, então? Bora. Bom, Jário, já que você está aqui vindo pela primeira vez no nosso programa... Mas vem cá, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar... Você vai sortear aqui um tema. Você leia. Você pode descartar se não quiser falar sobre esse tema. Aí você pode começar a falar ou indicar um de nós para começar a dizer. Eu faço para qualquer uma pessoa... Fala o nome do tema e quem está dizendo, quem pediu esse tema e enviou para nós. Bom, é Sabrina Bretas, ela fala sobre provação. Falando em provação, eu vou direto para o Renato, né? Renato poderia. Você não quer começar a desenvolver esse assunto? Não, mas você é uma pessoa que está agora com muito trabalho na arquidiocese, está preparando aí todo o congresso eucarístico, né? Então, quais são as provações? O que é provação para você, padre Renato? Cara, o que são provações? Se eu entendi bem assim a intenção da pergunta da pessoa, acho que ela está se referindo, se não a mesma coisa que tentações, né? Acho que todos nós, seres humanos, somos vulneráveis, isto é, nós sofremos afetos externos que podem assim tornar a nossa vida muito mais dinâmica, criativa, quando nós nos vemos assim tentados, provados, né? As provações, elas servem, contribuem exatamente para o nosso próprio crescimento, tanto espiritual quanto também humano. Toda pessoa, ao longo da sua história, certamente ela já passou ou irá passar por muitas provações. Padre, eu não sei etimologicamente se isso é diferença, mas eu costumo dizer que provar e tentar, eu vejo uma certa diferenciação. Deus não tenta ninguém. Tentar é o objetivo de fazer cair. Provar, eu posso ver no sentido de elevar, de fazer com que a pessoa possa crescer. Deus permite, nos prova em algumas situações, para que nós possamos crescer. Assim como se poda uma árvore, né? Uma certa provação que Deus permite que nós passemos. O livro do Eclesiastes, se não me engano, 2, vai dizer, se entrarmos para o serviço da igreja, colocar a vida, a alma para provação, o fogo é provado, o ouro é provado no fogo, assim também nós somos, né? Eu acredito que a provação é isso mesmo, Padre Anderson, eu tenho isso comigo. Eu digo, cada vez que eu sou provado, cada vez que eu sou testado, eu vou tendo mais habilidade para lidar com tal coisa. Quando eu erro, eu aprendo, querendo ou não. Se eu coloco a mão no fogo e percebi que ardeu, que queimou, eu não vou colocar mais. Então eu fui provado e testei. Então é prática. Eu volto à minha diferenciação. Isso é meu, não sei etimologicamente. Eu acho que procede, são duas coisas diferentes. O diabo tenta, o diabo tenta, Deus prova. Qual a diferença disso? Eu acredito que as provações, elas sirvam, na verdade, para que nós possamos crescer ainda mais na nossa fé. Então assim, olhando para esse aspecto de Deus enquanto aquele que prove e o inimigo enquanto aquele que tenta, Deus nos dá situações, episódios, até fracassos, dificuldades. Para quê? Para que nós possamos provar se nós o amamos de verdade. Se nós acreditamos realmente nele. Porque é fácil acreditar em Deus quando nós estamos bem. A nossa vida está em harmonia. Mas seguir e amar a Deus quando a nossa vida passa por dificuldades. Então talvez a nossa participante, ela esteja passando por um momento de prova. Um momento de dificuldade. E aí é esta hora que nós somos, na verdade, aqueles que demonstramos ainda mais nossa fé. Porque assim, as provações, elas revelam exatamente a nossa própria condição. Nós não somos super-heróis. A nossa condição é de fragilidade, de vulnerabilidade, como eu dizia. Então todos nós estamos suscetíveis a provações. Mas que vai exatamente contribuir para o nosso crescimento. A palavra, a Bíblia, ela nos diz que Deus nos dá provação a qual nós podemos suportar. Ele não vai dar provação. Então é um ditado popular, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Coisa bem interessante. Eu acho que é importante a gente descobrir que nesse caminhar, porque quem aqui nunca teve provações no seminário, na época do seminário, quantas vezes a gente até pensou naquela hora da provação desistir ou correr ao diretor espiritual pedindo uma palavra de conselho. Lembrando que de Deus não vem mal. De Deus não vem mal. Se Deus permite alguma coisa, é para o nosso crescimento. Alguns até confundem provação como castigo. Deus está me castigando por aquilo que eu fiz, talvez, no passado. Deus, nesse sentido, não castiga como um sentido de uma vingança, nos punindo por alguma coisa. Eu vejo muitas pessoas que vêm até nós e elas falam do sofrimento, da dificuldade que elas estão passando, da provação que elas estão enfrentando. Eu costumo dizer, olha, eu não fui ainda provado na minha fé, no meu amor. Eu não experimentei ainda um sofrimento que pudesse me levar a uma dimensão de atordoamento, perda de equilíbrio. Então, eu costumo rezar dizendo, Senhor, me dê a força para que, se por acaso vier a me provar, eu tenha a capacidade de responder à altura do teu amor por mim. Então, assim, eu não fui provado ainda. Se Deus quiser me livrar da provação, sim, mas a única coisa que eu peço é que, se essa provação vier, eu possa responder. Opa, ia continuar rapidinho aqui. E as pessoas confundem um pouco. Então, é muito comum a palavra depressão hoje. O sofrimento que lhe causa depressão. Um dia desse, eu atendi um caso de uma pessoa que passou por uma perda material e estava sofrendo muito. E ela estava sentindo, olha, eu estou com depressão, padre, porque é uma dor no peito, uma dor no peito, uma dor no peito. Falei, filha, isso não é depressão. Isso é um sofrimento. Um sofrimento que foi atingido quando a pessoa é ferida na alma, ali é realmente um sofrimento. Uma angústia. Uma angústia. Mas é bom lembrar, padre Anderson, que todo sofrimento, todo desgaste emocional, gera depressão. Então, é difícil a gente detectar depressão nos lugares e nas pessoas. Então, a gente tem que observar isso. Tem que ter muito cuidado. Ó, o Coroinha entrou ali, eu estou doido para... É, está doido, né? Estou esperando esse momento. Bom, eu, foi comigo, foi comigo. Tocou o sinal, foi comigo. Então, eu que vou sortear a palavra e vou indicar para quem deve, né, pagar a dedita cruzada. Deve fazer. Lógico que nós vamos inaugurar. Não, não pode ser. Vamos inaugurar hoje. Ritual de iniciação. É, o rito de iniciação. O que é que é agora? Não, agora eu vou dizer a palavra. Misericórdia. E você terá um minuto para poder fazer o que você acha com essa palavra. Posso cantar em latim, igual a Denise, não tem inglês? Tá, mas lembrando que você será avaliado, tá bom? Vamos lá. Padre Jairo. Esse negócio é pegadinho. Quem faz isso, quem faz isso, acho que não vai para o céu. A sua palavra é tesoura. Tesoura. Cara, eu lembrei da Nazaré. Lembra da novela que tinha Nazaré, que ela pegava tesoura? Lembrei dela. Não, a tesoura. O que é que mais? Olha. É, por que eu estou avaliando ali? Ela tem tesoura, gente. Tem tesoura. Ajuda, Padre Renato. Você que é um cara bem criativo. Eu estou ajudando para ver você pagar a penitência. Ai, meu Deus do céu. Estou ajudando a audiência do programa. Poxa, tesoura. É, eu lembrei da Nazaré, é isso. Pronto. Eu lembrei só da Nazaré. Essa é? É, aquela vingativa, sabe? Assim, quem nunca foi Nazaré na vida, né, cara? Novela. Eu não gosto de novela, cara. Eu aqui, vira e mexe, eu fico ouvindo isso. Bom, avaliação. Aqui, Padre Renato. Se tem nada a comentar, eu não quero nem ver, entendeu? Poxa, ouvido. Então, Padre Jair, eu sinto muito se não foi avaliado bem. Ah, é? Obrigado. Então, você vai pagar a sua penitência. O que tirar daí, eu tenho que fazer. Você tem que cumprir, filho. Você tem que cumprir. Denilson, eu vou pegar lá do fundo, porque é das antigas. Lembrando que você, você pode nos mandar indicações de palavras, de penitência, tá bom? E de temas. Cara, recite o trava-língua em 30 segundos. O que é isso? O trava-língua? Até aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Minha filha, essa produção é espetacular, entendeu? Trava-língua. Trava-língua, por favor. Isso aqui não é produção. Eu tenho que ler. Você tem que ler. Tempo correndo, valendo. O Padre Pedro pega o prato e papa, que papa, e quando o Padre Pedro papa não para, nem pro papa e dizem que a praga do Padre Pedro pega e prega mais que pega a praga do Padre Pedro no prego e prega a praga não. Que praga é isso aqui, gente? É tanta praga pra lá e pra cá, misericórdia. Poxa, Denilson, você também dá uma chance. É difícil. O tempo aqui. Vai, Leio, Leio, Leio. Vai, vai, Denilson. Vai, Denilson. Vai. Leio. O Padre Pedro pega o prato e papa, que papa, e quando o Pedro papa... Poxa, tocou assim dentro, fiquei preocupado. Eu falei, de novo? Olha, depois coloca aí no vídeo aí, ó. Coloca no vídeo, vê se você consegue fazer. Tá vendo? Olha aí. Me fez lembrar o evangelho início de Mateus, quando fala que gerou o Jeroboão, 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 um monte de coisa. Trava a língua da gente aqui lá também. É o evangelho, né? Nossa senhora. Beleza, então? Ok. Ok, produção. Bom. Bom. Continuamos com o tema? Podemos continuar ou mudamos o tema? Não, eu acho que foi... Foi bem trabalhado. Bem explicitado. Foi uma aprovação danada falar de aprovação. Legal, né? Então tá bom. Ai, ai. Padre Renato. Agora sou eu. Vamos lá. Lembrando, mais uma vez, você pode mandar pra nós os temas que você quer que a gente refleta, tá bom? Ih, puxei dois, hein? Tira um. Só pode ir um. Vamos lá, outro. Se quiser recusar isso daí, você pode também, tá padre? Se quiser falar outra vez... Olha, o Igor... Igor... É que é o nome de... É o nome... É o travanome. É o travanome. Eu já ia perguntar se era o travanome. Não, é do Instagram isso aí. A pessoa me mandou o tema aqui. Igor Slay ou Slay, alguma coisa assim. Desculpa. O tema é exorcismo. Ai. Isso é tema pro Padre Anderson. Não, gente. É assim. Padre Anderson. É, tá aí. Vai, Padre Anderson. Ai, Jesus Cristo. Você que estudou patrística... Você sabe que na patrística aparecem muito pouco essas questões propriamente ditas de exorcismo. Patrística, quem não sabe, são os padres da igreja que viveram até os oito séculos, os oito primeiros séculos do cristianismo. Nós temos ali a prática, as orações, os ritos que são montados, os exorcismos, né? Que são feitos na época dos ritos batismais e tudo mais, né? Mas não temos assim como nós temos hoje. Hoje, infelizmente, se propagou um exorcismo, uma forma da presença do demônio em todos os sentidos que não é. Estão confundindo muitas vezes aquilo que é psicológico, humano, daquilo que é uma personificação ou a própria manifestação diabólica. A igreja católica, ela crê, sim, na possibilidade de uma possessão. Mas não tanto como se diz por aí. Qualquer oraçãozinhas aí, qualquer manifestação, a pessoa está caindo no chão, está distribuindo e ali está expulsando um capeta. E muitas vezes não é. Eu não sou exorcista. Eu não... Toda diocese tem, às vezes, indicado um padre pelo bispo para poder exercer. Mas muitos, ouvindo essas pessoas falando, quando acontecem fatos, relatos, está ligado, muitas vezes, a traumas. E muitos desses traumas, a traumas sexuais. Na sua vivência, na sua infância, por abusos, e que no momento da vida, depois, se manifesta. E aí, várias possibilidades. Na nossa Arquidiocese Vitória, hoje, nós não temos nenhum exorcista oficial. Nós fazemos orações, impomos as mãos, mas eu não creio, como se vê hoje nos pentecostalismos da vida, tanta presença demoníaca como se é colocado. Eu vejo mais malefícios e vivência, forma de viver humanamente. Padre. Nos ritos da igreja, atualmente, de modo mais explícito também, no próprio rito de iniciação à vida cristã dos adultos, lá está previsto as orações de exorcismo. Não propriamente com este caráter de expulsar o demônio, mas, sobretudo, como rituais de purificação, de preparação, em vista daquele momento novo que a pessoa vai viver, de um estado de vida novo, de graça diante de Deus. Então, o exorcismo, ele aparece na liturgia, nos ritos. Um outro exemplo também muito comum é na própria liturgia da missa, quando prolonga-se a oração do Pai Nosso, as duas últimas petições, né? Livrai-nos de todos os maus, livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o padre prossegue a oração, né? Livrai-nos de todos os malhos, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Esta oração, ela tem um caráter exorcista, no sentido de que o que Deus tem a dar-nos é bem maior do que a possível ação do mal. Tem uma série no Netflix agora que relata um exorcismo do padre exorcista do Vaticano, né? Bem interessante, eu não lembro o nome agora, eu assisti, mas não memorizei o nome, e é filmado, é a primeira vez que é filmado um exorcismo, né? E aí ele vai narrando, e é interessante que o apresentador, que é tipo um documentário, né? Ele vai falando e vai comentando, é uma coisa muito, muito forte, é uma coisa que tem que ter fé, se não tiver fé, não dá. E outro caso que a gente, eu estava uma vez participando de uma palestra, e um sacerdote, né, conhecido por nós, ele fazia um comentário, e aquilo me marcou muito, que hoje em dia é raro, mas raro, raro mesmo, a possessão acontecer. Há contágio, né? Com o mal, pessoas... Contaminação. Contaminação. Mas não a possessão, como a gente estava dizendo há pouco, Padre Andres, né, de algumas coisas midiáticas que tem, né, na televisão aí, etc., que a gente vai vendo dentro de algumas realidades cristãs. É exorcizar o mal, né? Acho que como você colocou aí, Padre Renato, né? É tirar de nós o mal, e diz Jesus que o mal não vem de fora, né? Vem de dentro. E isso realmente que as maldades, os pensamentos, isso tem que ser exorcizado, tirado, por uma oração, por uma catequese, por uma celebração, isso é uma forma de você se purificar. E o próprio Jesus disse que há certas coisas que só saem pelo poder de quem? De quê? Da oração. Então, quer fazer um bom exorcismo na sua vida, uma boa limpeza? Uma vida de graça, de confissão, de direção. Já tem uma coisa ruim acontecendo aqui, o Padre Enlice. Está com o olho vermelho, né? Eu estou com medo de me manifestar aqui, por isso que vocês estão falando de um assunto... De forma séria. Infelizmente, o que a gente percebe é que hoje as pessoas, elas dão muito mais valor, ou muito mais atenção e credibilidade a situações negativas como esta. Então, assim, essa dimensão do exorcismo, as pessoas estão aí achando que tudo o que acontece com elas é... Pode continuar, por favor. É movido pela ação diabólica. Desprezam a própria liberdade. Então, assim, Ah, não fui eu quem fiz, foi o demônio que fez. Foi uma dimensão de possessão. É raro, realmente, essa dimensão de possessão. Todos nós passamos por tentações. O inimigo nos tenta a todo momento, né? Mas nós sabemos que Deus é infinitamente maior que o mal. É, como mais uma vez a gente diz, né? O mal não vem de Deus. O mal não vem de Deus. E o que Deus quer, realmente, é nos libertar. Exorcizar, às vezes, de nós mesmos. De nosso egoísmo. Falávamos, às vezes, passados, nos encontros, né? A falta de humildade, né? Exorcizar nós mesmos. O excesso que nós temos hoje da vaidade, do egocentrismo. O ser humano precisa ser exorcizado. O mundo que vivemos, o mundo da imagem, hoje, precisa ser exorcizado. Exorcizar, sair de nós. Deixar que Deus seja Deus. E não que o ser humano seja o centro de tudo. E, às vezes, até nas orações, nas reflexões, nos cultos, é o homem que está no centro. E que coloca o nome do diabo, né? Virando até espetáculo, né? Virando espetáculo. Virando espetáculo, isso atrai as pessoas, atrai as multidões, né? É muito mais fácil atribuir para um ser diferente, maligno, a minha responsabilidade. Que não se vê, né? Tudo é responsabilidade do encardido. Você me fez lembrar, Padre Nilson, já o dia que você foi ordenado, já colocou a campanha, né? Tudo bem rapidinho. Dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho. Agostinho, quando na época era maniqueísta, ele acreditava em dois princípios, né? O princípio do bem e o princípio do mal. E, nessa época, ele não se sentia culpado por nada. Nenhum erro. Porque, dentro dele, ele acreditava, antes da conversão, de que o mal estava dentro dele. Então, era o mal que me levava. Então, eu não sou culpado de nada. Eu não sou culpado de nada. Não tem pecado. Porque é o mal que age em mim. Até que ele se converte e percebe que, realmente, não existe essa teoria de dois princípios, que Deus é o princípio de tudo. Amém? Vamos lá, então? Para, Denilson. Foi na sua vez que tocou a sineta. E aí, eu indico alguém? Você indica alguém. Indica a palavra. Eu vou deixar para o Padre Jair indicar. Não, é você que tem que tirar. Então, você tira aqui a palavra. Você é universitário. Você me ajuda. Quem que eu vou mandar? Ah, você quer que eu... É, tia me ajuda. Sobre nós dois, Padre Renato. Não, o que é isso, Padre Renato? O Anderson cantou, Denilson, Renato... Eu sou quietinho. Ele só ajoelhou. Ele só ajoelhou. Ele só ajoelhou. Eu achei tão bonito. Vamos falar nisso no primeiro lugar. Que maldade. Era o Padre Renato ajoelhado. Muita maldade mesmo. Vai ser fácil para o Renato. Ele vai falar sobre sinceridade. Sinceridade. Tempo. Vamos falar da etimologia. Eu gosto disso, né? Sinceridade vem de... Do latim. Sem cera. A gente pode traduzir sem cera, né? A pessoa sincera é aquela que não usa cera. Mas sabe que uma vez eu estava lá em Roma e eu precisava comprar cera. E existe e é tche, né? Eu falei assim, como é que eu vou perguntar se tem cera? Eu, tche, tcheira. Como é que é cera em italiano, gente? Como é que é cera? Como é que é cera em italiano? Eu gostei. Eu sei que eu vim para casa com a cera que eu precisava para encerar o chão, viu? Eu gostei. Não, amor, desculpa aqui, eu mostrei. Obrigado, obrigado, obrigado por ter isso, por favor. Não, eu gostei. Eu também gostei. Você mostrou o ouvido. Não, é verdade, verdade. Eu gostei, eu gostei. Gostei, foi criativo. Todo mundo gostou. Gostei, muito legal. Mas eu acho que a gente precisa continuar falando um pouco mais sobre esse tema. Apesar de ser um tema polêmico, apesar de sermos pego assim, como a gente fala de surpresa, é difícil você falar sobre determinados temas. A gente vem assim meio até preocupado qual o tema. E esse é um dos temas mais polêmicos. Então, assim, caso a gente perceba situações de desequilíbrio, o que a gente precisa é buscar ajuda na ciência. Eu tive um caso há poucos dias que uma mãe estava preocupada achando que a menina estivesse possessa. E aí teve um diagnóstico de um psiquiatra dizendo, ela precisa tomar essa medicação, ela precisa ter esse acompanhamento. E a mãe achava que simplesmente bastava eu ir lá na casa, impor as minhas mãos e dizer, sai, a filha dela seria, sabe, assim, liberta de todo o sofrimento. Então, assim, muitas vezes a pessoa lê passagens bíblicas ou de Jesus ali. Ou filmes também, né? Alivia aquela situação de dor, de sofrimento, até de morte. Então, as pessoas muitas vezes confundem essas realidades. Então, para mim, essa dimensão do exorcismo precisa ser quebrada, essa dimensão mágica. Eu não sei vocês, mas tem acontecido muito isso, de aparecer situações de crianças vendo mortos. Mães que me procuram, foram vários casos já de crianças vendo mortos. E, pela parapsicologia, isso se explica o que no tempo bíblico não se tinha esse conhecimento e foi colocando demônio para tudo, inclusive algumas doenças que não se tinha conhecimento. Falava-se que era um demônio. Deus tirou o demônio do mudo. Era mudo. Com ataques epilépticos. E assim por diante, né? Então, a parapsicologia explica que aquela visão, na verdade, não são mortos aparecendo. Que, na religião, ou aqueles que acreditam no espiritismo, pensam que a pessoa sensitiva, ou, na verdade, é um médium. É um médium que está vendo alguma coisa. E que, para nós, isso não procede. E que, muitas vezes, são projeções da mente humana. Ou aquela cena que uma criança viu quando pequena, mesmo ainda, talvez, no próprio ventre da mãe ainda, presencia algo que, quando se manifesta, aquilo vem à tona. Ou ouviu a história de alguém, da família, e, de repente, se joga aquilo na casa. Eu, quando chegam casos que falam sobre determinadas situações assim, eu logo começo a tentar fazer uma anamnese. Que a gente sabe que é uma memória, um resgate daquilo que está sendo vivido. E o que a gente percebe, em muitas dessas pessoas que passam por essas situações de transtornos, distúrbios, esses desequilíbrios, são pessoas adeptas de filmes de terror, são pessoas adeptas de jogos de ação, são pessoas adeptas de várias outras... O imaginário delas está cheio e carregado. Exatamente. Ou que sofreu algum trauma, né? Então, eu acompanhei um adolescente há poucos meses, acho que tem uns três meses, e a situação foi bem... eu vou usar essa expressão, mas não me entenda mal, né, você? Não me entenda mal. Foi bizarro. Foi bizarro mesmo. Porque todo mundo se aglomerou em torno da menina e começaram a rezar, 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 rezar. E quando eu cheguei, eu pedi para todo mundo sair, porque eu vi que tinha alguma coisa diferente ali, e fui sentar com ela. Fiquei ali 15 minutos escutando essa menina. E, de repente, ela falou que a irmã dela, que ela trouxe para morar, ela simplesmente fez o quê? Começou a maltratar, colocar para trabalhar e pagar aluguel, essas coisas todas, e tirou ela a liberdade. E, de repente, um rapaz, que a irmã trouxe, estava assediando ela. E ela ficou tão traumatizada, porque tinha princípios e tudo, e ela começou a ficar nervosa. Caminhei ela para um amigo psicólogo, e depois, daí, deu a continuidade do tratamento. E todo mundo ali estava dizendo que ela estava possessiva, né? Possessa, né? E eu falei, misericórdia, gente, como que... Quantas coisas acontecem? Isso porque tinha um padre perto. Imagina-se que não tem padre perto. Mas uma coisa interessante, Adenilson, o senhor coloca aqui, para, Adenilson, né? Que a gente costuma chamar pelos nomes, né? Mas que todo exorcismo, ele começa com uma conversa. Antes de qualquer oração, a pessoa procura. Nós procuramos o quê? Conhecer a história, ir a fundo, porque ali talvez tenha um fim da meada onde tudo iniciou. E aí você vai perceber que não é uma possessão. São problemas psicológicos, né? Há reações diante disso. Mas é bom saber... Desculpa, Adenilson, te cortar. É bom saber... Quem foi que fez a pergunta naquela hora? Não, o Igor. É bom a gente ter bem aí, consciente que o bem e o mal existem. O bem e o mal existem. Porém, a gente tem que saber perceber ou discernir o que é esse bem e o que é esse mal. Se você tem dúvida, procure o sacerdote da sua paróquia. E ele, como pessoa experimentada na vida, etc. e tal, ele vai te ajudar e vai te orientar. Para isso, existe direção espiritual. Tem dúvida, vai ao sacerdote da sua paróquia. Eu tenho uma coisa que é preciso também a gente refletir. A gente pode cair em dois aspectos, né? Um, dar muita credibilidade ao demônio. Outro, não acreditar em nada. Então, assim, a gente tem dois vieses que são complicadíssimos. Hoje, as pessoas, muitas delas não acreditam no demônio. É como se o demônio também fosse algo assim a ser desprezado. Não, ele existe e ele nos tenta e ele quer exatamente alcançar o seu objetivo. Ou seja, nos tirar do caminho da salvação. Essa é a vontade dele. Ele é aquele que separa, como o próprio nome, o Satanás. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, eu acredito que, caso você veja situações em que pessoas estejam passando por esses tormentos, distúrbios, realmente, procure um sacerdote, porque ele vai dar uma orientação. Ele vai saber da importância da ajuda da ciência, de outros profissionais, para exatamente chegar a um tratamento, um diagnóstico. E outra coisa também, padre. Na sua oração, existe um dom do Espírito que se chama discernimento dos Espíritos. Então, a sua oração é pedir a Deus, Senhor, dá-me a graça, dá-me o dom do discernimento dos Espíritos. Porque eu vou poder condições de discernir se esse Espírito vem de Deus, se esse Espírito é um Espírito humano, propriamente dito, se é um Espírito que não vem de Deus. Espírito de porco, né? Espírito de porco. Então, a gente tem que invocar essa graça, esse dom para esse discernimento. Vocês já passaram por algum exorcismo? Eu já passei por situações, realmente, onde eu percebi que pudessem ser ações diabólicas. Uma em oração, onde a moça começou, nós estávamos em oração, e uma pessoa começou a perceber, assim, está acontecendo algo estranho no nosso meio, não sei o que é. E, de repente, a pessoa começou a falar com aquela voz gutural que a gente conhece, aquela voz gostada, exatamente. Aí todo mundo... Eu te conheço. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu fiquei arrepiado na hora, né? A gente ri, mas é sério. E nós começamos a orar, pedir para sair e sair. Foi, realmente, uma batalha de horas e horas. Até a moça conseguir... Claro, éramos todos inexperientes. Um outro caso foi em Viana. Bateram na porta de casa. Eram umas 11 horas da noite. Já tinham celebrado as missas. Estavam em Viana, descansando. Esmurraram lá a porta de casa, porque ela fica de frente, assim, para a rua. E a pessoa disse, olha, tem uma moça lá na rodovia, né? Que está querendo se matar. Porque o noivo teve um... Desentendimento. Um desentendimento, né? E aí, quando eu cheguei, o noivo chegou e falou, não, pode deixar, padre. Volta para casa. Então, tá bom. Virei as costas. Aí a mãe, o pai, não, padre, não. Venha, venha aqui e tal. E aí ele falou, não, pode deixar, padre, que eu resolvo. Quando ele foi pegar na moça, a moça jogou ele longe. E tal. Aí, na hora que ele gritou, padre, 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 me ajuda. Mas é uma mulher ferida. Não, mas é... É uma mulher ferida, meu filho. Uma fera ferida. Situações, situações assim. Porque a gente sabe a força desproporcional, essa questão da fala, certos modos de se locomover. Tem todas umas. Então, aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei perto dela, assim, e comecei a rezar. Eu rezei, pedia calma e tal. E ela foi voltando e tal. Nessa série do Netflix, eu tô pensando porque é caso real mesmo isso, né? O padre exorcista do Vaticano, ele diz que o primeiro ponto que você vai perceber, a pessoa vai falar línguas que ela não fala naturalmente. E, principalmente, o latim. Eu achei, assim, uma coisa bem marcante, né? As outras línguas que ela não fala, ela não sabe. Ela nunca teve contato com essas outras línguas. Principalmente o latim, aramaica, essas coisas todas. E é incrível. Achei, assim, ele falando. Eu convido vocês a assistir, padre. Vocês vão assistir. Dá medo, viu? Dá um certo medo. Eu não assisto, não, viu? Se o negócio desse acontecesse comigo, ainda bem que nunca passei por essa experiência. Eu não dormiria à noite, certamente. Sério? Eu tenho medo. Sério? Eu tenho medo dessas coisas. Essa primeira experiência eu passei dias e dias com a voz no meu ouvido, assim. Eu já passei por essa experiência. Eu já passei por essa experiência que, assim, eu não saberia dizer se realmente é uma posição, mas é uma questão que a pessoa é fora do controle. Tinha alguém segurar. A pessoa se tribuchava. Eu estava com o Santíssimo ali segurando, olhando pela pessoa. E depois você vê. Agora, segundo a parapsicologia, isso aí seria um fenômeno mentais. Então, ou seja, agora, por um lado, a parapsicologia explicar não diminui o fato. Você pode explicar muitas coisas, mas não diminui a essência que nós, religiosos, atribuímos. Mas não podemos aí colocar demônio em todos os lugares. E creia, nós, você, que é uma pessoa católica ou uma pessoa cristã, que comuma, que participa, não tem por quê. Não tem por quê. Ou até os próprios pais, né, podem realizar, digamos assim, esse exorcismo, aqui a palavra entre aspas, né, rezando junto com os filhos dentro de casa, ensinando a eles os valores da fé, levando-os para a missa. Então, esta vivência de amizade e intimidade com Deus é uma vida de luta contra o mal. Eu sempre costumo dizer que onde Deus está, não tem lugar para outra coisa, porque Deus é infinitamente maior. E certas coisas que acontecem, São Tiago, capítulo 4, eu gosto muito dessa passagem, porque São Tiago diz assim, de onde vêm as brigas? De onde vêm as contendas? Não vem das paixões desordenadas que estão dentro de vós? Você viu o padre Daniels falando que a menina foi levada por causa de um término de namoro, né, então sempre tem alguma paixão desordenada. O senhor no início falou isso também, padre Anderson. Então tem uma paixão desordenada e essa paixão pode ser a porta, a brecha para as coisas aí demoníacas, né. Então, eu acho que é importante a gente tomar essa diretriz assim, né, não dá brecha. E aí o padre falou, oração é importante. Oração é importante. Pai, oração, nós temos que agora fazer a nossa oração. Nosso tempo esgotou, né. Já acabou. Já acabou, já passou o nosso tempo. E olha que interessante, hoje nós tratamos sobre provações, né, e exorcismo, né. E também a palavra do padre... Sinceridade. Sinceridade, né. Não, mas sinceridade foi a palavra, não foi o tema. Mas foi, gostei, gostei. É, mas gostei, foi bem educador. Só que a gente precisa tesourar o... Não sei se o tesouro já, ele não traz ele para a próxima, então. A tesoura dele... Sabe que ele está bíblico hoje? Eduardo, né. Aquele Eduardo, esmão de tesoura, né. Eu pensei, eu pensei no filme, quando eu vi tesoura assim, eu pensei... Poderia ter, né, corta, 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 corta. Mas, irmão, padre, volte sempre. Estamos juntos, né. O padre Arthur não pôde estar hoje presente conosco, né. Mas como eu já disse, né, serão quatro, serão os mesmos, variar, vai ser cinco, vão ser três. Vivemos na providência e naquilo que Deus quer para nós. Alguém sabe aquela oração de cor, de oração de São Bento? Eu não sei também de cor. Como é que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselha coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Até semana que vem. Olha, compartilha. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto